A Galeria do Instituto Politécnico de Tomar, situada na Avenida Cândido Madureira, está a ser palco para a exposição de um conjunto de trabalhos dos alunos dos ateliês do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, evento designado como SOMA. A ERTE se marcou presença na inauguração, ocasião em que Vítor Jesus, professor do Instituto Politécnico, deu o pontapé de saída para uma exposição que demonstra que a parceria entre IPT e CEAC é um sucesso. Agradecer mais uma vez este momento expositivo que temos da nossa parceria com a Câmara da Barquinha através do Centro de Estudos de Arte Contemporânea. Tem sido visível, já vamos saber, para o Centro de Arte Contemporânea, da parceria sexta exposição. São momentos sexta exposição. Sexta exposição, é uma resposta ao Centro de Arte Contemporânea. Sem dúvida alguma, penso eu que quem tenha acompanhado, que eu tenho acompanhado desde o início, não é? Nota-se, sem dúvida, uma evolução de todos os trabalhos aqui expostos e patentes. A isso se deve a colaboração dos nossos docentes, no caso aqui da professora Rita Vieira, e não só, que eu penso que em muito tem contribuído, precisamente, para alavancar e consolidar estes conhecimentos na prática, que é o que nós temos manifestamente dos trabalhos aqui expostos. Por isso, antes de mais, e a todos, agradecer aos autores, a vossa presença, dar-nos os parabéns pela excelente qualidade de trabalho aqui exposto. Mais uma vez, lá está, parabéns, para o ano, esperemos realizar nova sessão com obras novas e trabalhos novos. E voltar a referir, como sempre, o IPT é uma casa aberta, disposta, disponham do IPT para necessitarem. Marina Honório, vereadora da Câmara de Vila Nova da Braquinha, congratulou-se com o resultado da parceria, fazendo votos para que o futuro seja ainda mais produtivo. É muito importante este projeto, esta parceria no território, estas parcerias com as instituições em si, nomeadamente com o IPT, que nos permitem criar dinâmicas diferentes e proporcionar a todos vós outras formas de abordagem perante a arte que nós, por vezes, não temos em termos de recursos formativos dentro dos municípios. Portanto, estas parcerias entre o município da Barquinha e o IPT, não só nesta área, mas também noutras, como está aqui o Sr. Diretor, também temos parcerias noutras áreas, são muito importantes para o nosso território. e hoje é com grande orgulho que aqui estou e que estou a ver estes excelentes trabalhos dinamizados por todos vós e feitos por todos vós e quero também agradecer aqui a todos os docentes do IPT que abraçam este projeto com muito carinho e com muito gosto em vos acompanhar na nossa Casa da Hidráulica, no nosso Centro de Estudos, semanalmente. Também não posso deixar de agradecer também às duas pessoas que estão a dinamizar localmente este projeto, nomeadamente ao João Alves e ao Carlos Vicente, que também, sem os técnicos do município, este projeto não seria possível, sem o empenho diário e sem a luta constante e diária na promoção da arte no nosso território. Por isso, resta-nos dar os parabéns por estes trabalhos aqui hoje expostos e para o Lano espero estar aqui novamente a ver novos trabalhos e que este projeto continue por bons e longos anos nesta parceria de sucesso. João Patrício, diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, deu as boas-vindas aos artistas e desceu algumas considerações sobre o impacto do IPT na região. Vá-vos as boas-vindas a esta vossa casa porque é assim que nós pretendemos que a comunidade envolvente olhe para o Politécnico de Tomar. Somos uma instituição de sentença em superior que tem como prioridade máxima em termos da sua ação a região do Médio. E, em particular, neste caso, o município de Nova da Marquinha com quem temos já, desde a longa data, este projeto. Como a Senhora Vereadora mencionou e muito bem, temos tido outros projetos noutras áreas diferentes porque o Politécnico tende a ser uma instituição plurifacetada em termos das áreas que são abrangidas. Nomeadamente, estou-me a lembrar do projeto na área da Segurança e Proteção Civil que é uma área claramente distinta desta. E, portanto, queria enaltecer o trabalho de todos os envolvidos, de todos os participantes. Eu não sou minimamente entendido em pintura, mas parecem-me que são trabalhos de grande qualidade daqueles que aqui temos, fruto do envolvimento não só dos participantes nestas ações, mas eu também não podia, obviamente, deixar de agradecer aos meus colegas professores do Instituto Politécnico que estiveram envolvidos e a todas as entidades que também estiveram envolvidas, esperando, desejando que esta iniciativa continue no tempo e que dê lugar, por sua vez, a outras iniciativas, como estou certamente convencido que irá acontecer. Registo ainda para as palavras de Rita Gaspar Vieira, curadora desta exposição, que catalogou a Soma como uma adição de diferentes olhares, sensibilidades e modos do fazer. Agradecer, sobretudo, a todos vocês que estão presentes e que tornam isto possível e que tornam esta exposição de facto um acontecimento, um acontecimento válido, interessante e que constrói e que como desta vez eu decidi propor o título Soma para esta exposição, quer pela diversidade de bordagens e de universos pessoais que estão aqui que são todos eles muito ricos e muito diferenciados, quer porque de facto já são uns anos de convivência e eu tenho vindo a dizer todos os anos que já vamos sendo uma espécie de família, que já discutimos uns com os outros, já vimos muita coisa, já fizemos muitas experiências juntos e de facto este ano eu propus o desafio de pegarmos na ideia da assambulagem nessa referência histórica ao nível das artes plásticas, na associação de elementos diversificados e de elementos do vosso universo pessoal que têm vindo a ser convocados de diferentes modos todos os anos, mas cada vez mais esse olhar, cada um para a sua vida, para o seu património e que é um património que não é só material mas que é também intelectual, que é o vosso conhecimento, é o vosso olhar sobre o mundo e é muito isso que vem partilhar aqui com as pessoas de tomar e com o nosso IPT e que aqui nesta exposição se transformou numa somatória de elementos muito diversificados. O discurso pictórico assume aqui relações com tecidos antigos que tinham outros usos como é o caso destes panais da azeitona que serviram de suporte. São as alfaias que se associam a esse conjunto. Temos, por exemplo, litelas onde de repente vemos associar por exemplo as penas do pavão que está ali à frente. Vocês encontram as mais diversificadas abordagens gesso, cimentos, temos N abordagens todas elas sobre roupa que também existe e portanto todas elas muito interessantes e muito adequadas muito ajustadas precisamente a esse encontro ou a esse reencontro do que são as vossas sensibilidades pessoais. e isso foi muito interessante porque foi de facto criar uma unidade a partir da diferença. É essa a soma é esse o acréscimo que se propõe aqui e é muito interessante pensar que todos juntos somos de facto mais fortes mais válidos mais interessantes o nosso discurso faz-se ouvir com maior riqueza e é essa diferença que se soma aqui e que se transforma naquilo que eu digo no pequeno texto num simpósio em que todos somos convidados a participar todos são convidados a falar já começaram a falar visualmente e hoje podem trocar impressões com quem quiser também dando uma palavrinha sobre os vossos próprios trabalhos porque toda a gente fala muitíssimo bem já sobre o seu trabalho obrigado a todos. A fechar o período de intervenções Carlos Vicente outro dos curadores deste conjunto de trabalhos fala de um desafio constante que os alunos têm conseguido ultrapassar. Vamos então licenciar as obras como a Rita já disse são realmente muito muito diferentes uma das outras o desafio deste ano com a selvagem foi muito importante para o ano o bisílio é mais complicado não é? Essa coisa do agosto de qualquer maneira de sair com certeza coisas também interessantes e é muito bom estarmos todos juntos nesta família que é o CEAC este ano com altos e baixos com hoje 30 amanhã 20 mas pronto faz parte também da dinâmica das coisas e aí o o o A CIDADE NO BRASIL